O Agudo bate pra cima Três mudanças no Simone Zag Ele não conseguiu Três alterações já de cara do intervalo Esperou em uns sete, oito minutos E aí ele efetuou as substituições Olha o Roots Vai dominando o Wesley Roots Zagueiro o Holandês Mas ele devolve Pepe Reina sai aqui da área Vem pra esse trabalho com o pé Vai, 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 curro, vai, curro Vai, vai A Cherby E aí o grito vai, curro, vai, curro É o pulo Zéves que leva o pedido Ele dá uma apertada lá na marcação Na saída do A Cherby Passe do Luiz Felipe Rente ali a linha de lado Um lado, ele chegou Mas segundo a vitragem a bola saiu Vamos ver, saiu mesmo Ah, saiu inteirinho São dez do segundo tempo O Juve na frente Quadrado Pressão ali do A Cherby Ó, e aí é Aí é o grito pra ver quem é que vai ganhar o lateral E o Bandeira demorou pra resolver Deu pra lá Cai cedo O herói da vitória Com o Trutorino Ó, e aí é o grito pra ver quem é que vai ganhar o lateral E aí é o grito pra ver quem é que vai ganhar o lateral